No Complexo Olha na favela de Itaco O som no último volume Vou brotar no baile mais tarde Vou usar o lança perfume Botar goque pra dar um rolé Pra aspirar e ver o volume É que nasce o vado Sabe que nois é o assunto É putaria no Complexo Olha na favela de Itaco O som no último volume Vou brotar no baile mais tarde Vou usar o lança perfume Botar goque pra dar um rolé Pra aspirar e ver o volume É que nasce o vado Sabe que nois é o assunto Os amigo aqui da penha É o PH Os amigo aqui da penha É a família PH Os amigo aqui da penha Já manda, manda pra ela Já manda, manda pra ela É putaria no Complexo No Com, no Com, no Complexo Ela desce até o chão Direito a calcinha Direito eu suntinho Explanando o Instagram Que tu é minha fã E tu é minha fã Direito a calcinha Direito eu suntinho Explanando o Instagram Que tu é minha fã E tu é minha fã Mas pode ficar tranquilo Que eu vou deixar no sigilo Finge que nois é amigo Vai ter saudade Vendo vir comigo Hoje eu vou ser seu dublinho de marido Se precisar te levo até mim E depois tu vai pedir naquele TGT E essa noite que eu nunca vou esquecer E essa noite que eu nunca vou esquecer Olha na favela de Tato O som no último volume Vão brotar no baile bastante Vou usar o nosso perfume Toda água que vai dar uma letra Nas piretas que eu vou É que nasce um bagulho Sabe que nois é o assunto É putaria no Complexo Olha na favela de Tato O som no último volume Vão brotar no baile bastante Vão dar uma nossa perfume Toda água que vai dar uma letra Nas piretas que eu vou É que nasce um bagulho Sabe que nois é o assunto Os amigo aqui da Penha É o PH Os amigo aqui da Penha É a família PH Os amigo aqui da Penha Já manda, manda pra ela Já manda, manda pra ela Já manda, manda pra ela É putaria no Complexo Ela desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Direito a calcinha Direito eu sutilho Explanando o Instagram Que tu é minha fã Que tu é minha fã Direito a calcinha Direito eu sutilho Explanando o Instagram Que tu é minha fã Que tu é minha fã Que tu é minha fã Pode ficar tranquila que eu vou deixar no sigilo Fingir que nois é amigo Vai ter saudade vem dormir comigo Hoje eu vou ser seu dublinho de marido Se precisar te levo até mim E depois tu vai pedir naquele TBT E essa noite tu nunca vai esquecer E essa noite tu nunca vai esquecer Olha na favela de casa O som no último voo Vou brotar no baile bastardo Vou usar o nosso perfume Bota água aqui pra dar um olhar As piranhas que eu vou É que na Salvador Sabe quem nós é o assunto Tchau Tchau Tchau